Então, vamos lá, olha, o adjetivo, em inglês, ele vem antes do substantivo, certo? Então, vamos lá. Por exemplo, garota é um substantivo, a garota, certo? Eu quero falar garota bonita. Em inglês, eu vou falar beautiful girl. Às vezes, as pessoas falam assim, mas em inglês é de trás para frente, né? Não é, é que eles colocam o adjetivo na frente do substantivo. E adjetivo também não tem plural, tá? Então, se eu falar assim, garotas bonitas, em português, em inglês eu falo beautiful girls. Eu não vou colocar esse beautiful no plural, tá certo? Então, old car, carro velho, old cars, carros velhos, tá bom? Então, é isso aí.